Uh, gurizada, desde que eu comecei a mostrar e abrir, na verdade, as novas turmas pra UBA decorrente a novo protocolo de abertura, a organização do Ministério de Educação pra conseguir fazer esses trâmites aí. E mostrei o nosso trabalho incansável pra ajudar os nossos alunos nesse trâmite especificamente. Muita gente entrou em contato querendo que a Educar resolvesse, querendo comprar esse serviço exclusivamente pra que a Educar faça só o Ministério de Educação. Mas, como esse serviço é exclusivo pros nossos alunos, viu, exclusivo para nossos alunos realmente, hoje eu vou contar aqui em primeira mão, exclusivamente, como que a gente consegue um fluxo de trabalho aí tão fluido e tão copado, né, como a galera fala aqui, tão legal, mesmo com um caudal tão grande de alunos. Fica aqui, meu, presta atenção, porque não é todo dia que tu tem informação como essa, de graça. Primeiramente, curiosidade, já deu muito pano pra MagSIMEC, tá? Desde o ano passado a gente vem conversando com eles ali, bem de pertinho, tanto como empresa quanto individualmente. A gente até fez uma ação com essa equipe jurídica, cara, e mais um montão de alunos lá, oficialmente com eles lá. E óbvio, muitas e muitas conversas ali, porque afinal de contas é uma relação de muitos anos com eles, né? E essa galera que tá vindo nos procurar, cara, exclusivamente pro Ministério de Educação, tem, na verdade, o serviço de outras assessorias, né, que por aí deve ter falado um pouquinho nesse tema. E a segurizadinha nos procura pra ter essa segurança e tranquilidade neste trâmite exclusivamente. Dá pra entender, cara, é muito compreensível, a gente sabe que é difícil e, na verdade, montar uma estratégia pra algo tão limitado é realmente complicado, mas a gente tá aqui há 15 anos, né, cara? A gente tá vacinado pra quase tudo, pra não dizer tudo. Mas então como que a gente consegue isso com um caudal tão grande de alunos? Caralho, quantos alunos ali são? Quando a gente fala, meu, é mais de 10, fica com esse número aí, é bastante, tá? E é muito simples, cara, nós criamos um novo setor que é praticamente uma sociedade secreta, cara. A gente chamou esse setor de pré-MEC, pré-Ministério de Educação. E nesse setor, cara, basicamente estão todos os envolvidos com a empresa de alguma forma. Não importa se é a Eduboss ou se é o carinha do Rappi que vem entregar o pão de queijo de tarde, cara. Se o pré-MEC chamou, todo mundo para o que tá fazendo de dia ou de noite e se loga ali nas suas posições estratégicas pra ajudar os nossos alunos. É tipo no Corpo de Bombeiros quando toca sirene, sabe a galera que tá lá dormindo ou no plantão quando chama o médico? Galera vai, desce o cano e cada um na sua posição ali, tá tudo bonitinho com o tempo contado. Ontem mesmo, né, quando eu tinha que postar o Café com Maria, do nada, um alerta, tive que me colocar também e aí deu, cara. Por isso que eu postei tão tarde o Café da Maria, o Café com Maria ontem. E dessa maneira, cara, e só dessa maneira a gente consegue a ajuda, né, e o auxílio pra todos os nossos estudantes que estão na fase do MEC. Quando eu digo todos, cara, é todos. Pra vocês terem uma ideia, mano, todos os nossos alunos que têm CL, cara, estão com o MEC garantido sem nenhum problema pra que possam entrar em qualquer faculdade que queiram, inclusive a UBA. Até vou pegar uma corinha aqui pra não errar, cara, porque a gente tem gente só pra administrar e pensar, né, as melhorias das planilhas que estão organizadinhas lá e isso otimiza tempo e ganhar tempo é muito, muito importante. Temos gente pra distribuir a bola entre a equipe ali como meio campo de futebol, cara, e até gente pra cuidar de se der algum problema de rede ou tecnológico ali que der algum problema, sabe? Então a gente tá cobrindo, cara, todos os cantinhos dessa... desse setor aí, digamos. E esse setor não é de hoje, tá? Inclusive pra esse que você fala, tá aqui, por exemplo, o meu carimbo com meus dados pessoais, cara, de quando eu não aguentava escrever os meus dados 300 vezes quando eu ia pegar os trâmites de vocês quando isso era presencial e tudo aqui era mato, velho. Anos isso, muitos anos, tá? Muitos anos... Carimbinho fofo, até coloquei um sorrisinho pra saber de que lado é certo. Mano, tempo de estrada conta e conta muito, tempo de relação com os órgãos governamentais aqui conta pra caramba também e óbvio, ser a única empresa registrada aqui com poder jurídico pra defender vocês também conta muito. Tudo isso, curiosidade, porque vocês são os que mais contam para e com a gente também. E a gente vai sempre usar todo o nosso poder de fogo, cara, pra garantir a segurança e tranquilidade das nossas joias, né? A campanha da joia tá rolando? Entendeu? Ah! Vem com a gente, curiosidade. Confia, porque não tem erro. A gente tá há 15 anos surfando todas as ondas desse mar, cara. Estão vacinados e preparados pra todas elas. Lembrando, cara, que todos os nossos pacotes têm essa proteção, tá? Desde o básico até o gol de imersão CL, porque todos eles têm o mínimo necessário pra vocês estarem aqui com segurança e tranquilidade, né? Seja aí a matrícula, o DNI, o Ministério de Educação, né? E agora, cara, desde o pacote básico também tem até curso de espanhol pra vocês, pra ninguém vir aqui com as mãos abandonas, cara. Ninguém tem o pacote básico, vai ficar com as mãos abandonas. Por falar em pacote básico, ele está em promo só até o nosso cumpre no dia 20 e ele está de 3.539 por 2.939, olha aí. Lembrei dos preços sem colar, que maravilha, olha só. Gurizada, a gente tá sempre junto com vocês, dando esse respaldo aí e protegendo vocês do que for, cara. Porque a gente sempre quer que com qualquer coisa que aconteça, que possa acontecer e que possa vir no meio do caminho, vocês se sintam amparados, seguros e tranquilos, beleza? Pode confiar nos próximos 15 anos, cara, porque esses que já passaram já garantimos e realizamos e formamos muitos realizadores, cara. Tamo junto.